Final de 2012. Vamos voltar lá, você vai gostar dessa história. O amigo meu, lá no Serviço Público Federal, ficava enchendo o saco com o negócio de jogo digital. Que já apostava. Eu nunca gostei disso, tá? Eu não faço nada que não é seguro. Apesar de eu investir em ações. Que eu considero que é o mais seguro do Brasil. Isso, troço. Não tem nada mais seguro para mim. E, inclusive, eu tenho parte do meu Diana XP. Não tenho muito, não. Mas eu tenho parte do meu Diana XP. E a gente leva bastante para lá. E aí, o que eu fiz em 2012? Eu falei, ah, eu vou fazer alguma coisa que gera risco. E aí, eu comprei alguns Bitcoins em 2012. Comprei 100 e depois 93. E nunca vendi. E eu abro toda a... Não, vamos fazer uma conta aqui, então. Você comprou quase 200 Bitcoins? Não, vamos fazer uma conta aqui. É, mas na época era 26 dólares, pô. Vamos lá. Um Bitcoin. Não, aí começou. Então, obrigado por ter vindo falar com a gente, mano. Sabia que era. Temos aqui mais ou menos 127 mil. 127.201. E 47 centavos. Vezes 100. Tem os... 100 não. Vezes 197, tá? 1. 193. É, 193. Então, olha só. Vai dar aproximadamente... Esquece que o Ivan está aqui. Supondo que isso fosse verdade. Vamos supor que é verdade. Vamos supor, assim. Aqui, assim. Ele pode perder esse Bitcoin a qualquer momento. Tipo, porque é um pendrive. Ele pede no mar, assim. Se o governo quiser, vai... Pô, sumiu, não tem mais. Não existe mais. 20 e 5 milhões de reais. É, mas não é nem próximo do ativo da companhia, né? Então, recebe-se de novo. A história está ficando boa. Vamos continuar. Vamos continuar. Aí, o que acontece? Na época, quanto que era? 26 dólares, depois 28 dólares. Quanto que deu na época, então? Marabéns. Quanto que é tal o dólar? Marabéns. O dólar estava 2,22, eu acho. Nossa. Eu tenho anotado lá. Gastou mil reais para... Não, mas assim. Não adianta falar assim, porque... Por exemplo, eu estava conversando com o Regis ali. Eu estava ensinando o Regis como é que faz empilhamento de ação. Falei, esquece o valor da ação. O valor não importa. O que importa é o tempo e a quantidade de ação. Porque ele vai pagar dividendo. E até que não pague... O que vale é o empilhamento. Igual Petrobras. Eu comprei em 2007, 2008. Era fundo. Depois passou... Era fundo. Não tinha aplicativo. Então é assim, eu sempre fico muito caro ao tempo. E muito pé no chão, né? Os projetos eu sempre acho que vai demorar para desenrolar. Eu não acho que dá para ficar rico rápido. Não é assim que as coisas funcionam. Eu não compro nada financiado. Não gosto de comprar. Eu sou um cara muito chato para essas coisas. Mas cara, deixa eu só voltar só uma coisa no Pato do Bitcoin aqui. Eu sabia que você ia animar. 26 dólares você pagou? 26 dólares. 26 dólares. Você pagou 5 mil dólares, Coyck. É, foi o que sobrou do... 5 mil dólares. Foi o que sobrou do dinheiro. 10 mil reais, né? Porque ele era quase um para um. 10 mil reais, Coyck. Viraram 25 mil reais. É bom. Tá bom. Acho que foi uma boa escolha. O Lucão até está passando mal lá. Cara, eu nunca esqueço o meu dinheiro nesse tipo de coisa. Meu dinheiro... Meu dinheiro eu sempre esqueço, né? Nos outros tipos de ações aí. Sobrou uma Saraiva. Nunca vi. E era isso, cara. Não, Saraiva, eu participei da... Nossa. Eu também participei de certa forma. Saraiva, eu estava na fusão, a aquisição da Saraiva. Nossa Senhora. Nossa. Mãe da senhora. Depois eu falo. Vai ser legal porque vai ter dois podcasts. Vai ter esse e vai ter depois lá na sala. Caramba, cara. Não, é porque eu vivenciei... Eu estava no olho do furacão, né? Assim, eu era o bobo. Sabe o cara que fica sentado e fica vendo acontecer? Quem assumiu foi o Claudio Lenzin, que era CFO da Chili Beans. Como é que você me enfia um CFO para ser CEO? Vai dar ruim, né, mano? Mas não parecia dar errado, né? Grandes lojas em shopping, super caro, vendendo livro. Livro de 23 reais. Desculpa, Caí, que eu estou gostando de você. Mas era óbvio que estava errado. Não, eu acho que não era errado. Não, venderam as lojas e a editora ficou. Só que 80% de quem abastecia as lojas era da editora. Aí os filhos da Saraiva comprou e foi todo mundo para o exterior. Você ia dar o quê? Deu ruim. Pô, mas eu estava lá, se você me perguntasse. Pô, mas eu estava lá, se você me perguntasse.